Pumba, 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 pumbarapumba Sobi na minha garupa que hoje eu tô gostosinho no azete Vou te deixar molhadinha com a língua da de pitbull com sede Só dois fãs da segunda, a língua que não é pa, bela pagete A plusapa jogando o cabelo enquanto eu tô te passando meu pente É ruf, uuf, uuf, é ruf, uuf, uuf Passando e lábvuzando A língua dá de MUSIC A língua dá de MUSIC Passando e lábvzando POMBA, POMBA, POMBARAPUMBA POMBARAPUMBA, POMBARAPUMBA POR FAZ matarок instrumento Eu vou te fuder, novinho Desce rebolando e tirando a calcinha Tem problema não se tu é cabacinha Abre a perna pra tu tomar linguadinha Eu vou pincelar na tocha Pincelar na tocha Eu vou pincelar na tocha Davar, davar a linguagem Eu vou pincelar na tocha Pincelar na tocha Varar a linguagem Essa noite eu vou te fuder, meu vinho Abre a perna pra tu tomar linguadinha Eu vou pincelar na tocha Pincelar na tocha Eu vou pincelar na tocha Davar, davar a linguagem Eu sou o mestre dos magos De cabelo disfarçado, camisa do galo Tidim Lucas de Paula, mano Coloca o peito pra ver Eric F.B Porra! É igrejinha, caralho Já te falei Das lama produções, porra Visão KKKKK F.B 17 13 28 2022